de milagre e de espírito humano. É a respeito de gêmeos que nascem unidos. Irmãos siameses. Menos de 50 gêmeos siameses nascem por ano nos Estados Unidos. Apenas 12 ou 13 desses bebês vivem por mais de 24 horas. Aqueles que conseguem enfrentam grandes desafios. Eles vão sobreviver aos primeiros meses e anos? A condição de um dos gêmeos colocará o outro em perigo? Como poderão levar uma vida mais saudável e satisfatória? Chamados de gêmeos siameses, eles são gêmeos idênticos que foram concebidos a partir do mesmo óvulo e sempre são do mesmo sexo. Mas por razões ainda desconhecidas, eles desenvolvem-se unidos. Existem evidências de que este tipo de fenômeno já ocorria desde os primórdios da existência humana. Figuras unidas podem ser encontradas nos desenhos em cavernas e esculturas e pinturas antigas. Aqui está Janus, o deus romano da visão do passado e do futuro. Figuras humanas com duas cabeças enterradas em tumbas no México e na América Central. E ilustrações da idade média. Ninguém sabe mais a respeito de gêmeos siameses do que a doutora Rowena Spencer. Desde sua graduação em cirurgia pediátrica em 1953, ela separou quatro pares de gêmeos siameses e foi conselheira em inúmeros outros casos. Ela também operou um grande número de recém-nascidos com defeitos congênitos. A doutora Spencer continua a pesquisar os gêmeos siameses e até hoje já estudou mais de 1.200 casos. Usando seu extenso conhecimento, ela desenvolveu teorias a respeito da origem embrionária dos gêmeos siameses e criou o padrão estabelecido de classificação destes gêmeos. Em revendo todos esses casos, eu encontrei uma tremenda variação na terminologia. Uma boa parte dela é totalmente incompreensível. Teroda, Anacadidimos, Lecano, Somotoporos, Asmóbia, nomes muito peculiares que a maioria das pessoas não entende, inclusive eu. Eu criei uma forma muito simples de classificação, apenas um termo para cada caso de gêmeos. Eles são todos termos que agora existem na literatura médica e são de fácil compreensão. A classificação é baseada em como e onde os gêmeos estão unidos. Gêmeos unidos pelas costas, na região pélvica, são chamados de pigópagos. Entre os mais comuns estão os gêmeos onfalópagos. Eles compartilham o fígado e o diafragma. Menos comuns dos que os gêmeos onfalópagos, são os gêmeos isquiópagos, unidos na parte frontal da pélvis. Dois tipos de gêmeos são unidos pela cabeça. Os gêmeos craniópagos, que às vezes sobrevivem, e os gêmeos cefalópagos, que nunca sobrevivem. Bebês unidos pelo tórax são chamados de gêmeos thoracópagos. Eles compartilham o coração ou possuem dois corações mal formados, que são unidos. O tipo mais raro de gêmeos siameses são os raquípagos, ou gêmeos unidos pela parte posterior da espinha. E o tipo mais comum de gêmeos siameses são os parápagos, que são unidos pela lateral do corpo. Compartilham diversos órgãos e, em geral, possuem um número variável de braços e pernas. A maneira pela qual os gêmeos estão unidos ajuda os médicos a determinar o tipo de intervenção. O sistema circulatório dos gêmeos é interdependente? Eles compartilham alguma parte do coração do cérebro? As respostas a estas perguntas determinarão se a cirurgia é possível. E se for, qual será a sua complexidade? Os textos médicos primitivos revelam um conhecimento limitado sobre as anormalidades congênitas. Paré, por exemplo, frequentemente apontado como pai da cirurgia moderna, falava de monstros e aberrações. Sua explicação para os gêmeos unidos, a abundância de esperma e de líquido seminal, era pouco mais do que superstição. Hoje, a superstição foi substituída pela busca do conhecimento das menores partículas da vida. A doutora Kathleen Seulich é catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte. Ela pesquisa as origens da concepção de gêmeos siameses e outros defeitos congênitos. E descobriu que eles ocorrem nas primeiras etapas do desenvolvimento do embrião. Está vendo estes pontinhos bem aqui? Cada um deles é um embrião individual. Estes embriões correspondem ao tamanho que teria um embrião humano mais ou menos na terceira semana após a fertilização. E nesta etapa, o fenômeno da gemelidade já teria ocorrido. Nós podemos fazer diversas deduções sobre a formação desses gêmeos. Uma, por exemplo, é que o embrião poderia ter se dividido prematuramente. Ele pode dividir-se completamente e produzir gêmeos idênticos. Ou pode dividir-se incompletamente. E esta é a teoria da fissão. Também existe a teoria da fusão, na qual pode haver embriões individuais que fundem-se um com o outro. E eles podem fundir-se em diversos pontos, causando uma série de diferentes tipos de gêmeos siameses. Apesar dos médicos ainda estarem pesquisando as causas dos gêmeos unidos na concepção, eles fizeram progressos em outra área. Antes de C. Everett Culp ser um cirurgião geral, era cirurgião pediátrico. Como chefe de cirurgia no Hospital Infantil da Filadélfia, ele tornou-se um dos pioneiros na cirurgia de separação. É difícil dizer em quantas separações eu já trabalhei. Eu estive profundamente envolvido em três, nas quais eu era o cirurgião-chefe. Eu concedei muitos casos por telefone. Eu viajei à Europa para auxiliar cirurgiões. Então, acho que seria uma Sábia 16-18. Nos últimos 50 anos, a arte da cirurgia de separação tornou-se muito sofisticada. Pode-se deduzir que o objetivo é separar todos os gêmeos siameses recém-nascidos. Mas não é esse o caso. Cada par de bebês é único. E os médicos e pais enfrentam diversas decisões difíceis, dependendo das condições de seus bebês. Abby, Brittany e Hansel, que já foram matéria de capa da revista Life, jamais serão separadas. A separação talvez não seja a única forma para os gêmeos siameses levarem uma vida gratificante. Mamãe, lá vou eu! Mas, como nós veremos, hoje em dia, a cirurgia de separação é a opção mais comum. O século XIX não era. Eng e Shang Bunker, os gêmeos siameses originais, tentaram, mas jamais encontraram um médico que considerasse que eles sobreviveriam à separação. Talvez, os gêmeos siameses mais famosos, eles nasceram em 1811, no país que na época chamava-se Sião. Viajaram pela América do Norte e Europa, anunciados como os meninos siameses. Os médicos certificavam que eles realmente eram unidos. E asseguravam à plateia que as mulheres podiam olhar para os gêmeos sem temer um desmaio. Durante um curto período, eles trabalharam para o dono de circo P.T. Barnum. Ele os batizou de gêmeos siameses, um termo que pegou e tornou-se comum para todos os gêmeos nascidos assim. Na época em que os irmãos tinham 20 anos, tornaram-se seus próprios empresários, cuidando da agenda e da autopromoção. Continuaram a viajar até que se aposentaram do palco e estabeleceram-se como fazendeiros nas montanhas da Carolina do Norte. Ali conheceram e cortejaram duas irmãs. Adelaide e Sarah Yates. Os pais das moças não aprovaram, nem o resto da comunidade. Mas os irmãos casaram-se com elas assim mesmo. Construíram uma casa separada para cada esposa e a cada três dias, Eng e Shang mudavam-se de uma casa para outra. Shang gerou dez filhos. Eng, onze. Nós pensamos em Eng e Shang como artistas, mas a maior parte de suas vidas foi passada em tranquila produtividade. Eles resistiram ao caos da Guerra Civil, sustentaram suas famílias com a agricultura e ganharam a aceitação da comunidade que antigamente os repelia. Viveram 63 anos. Que se tenha registro, eles foram gêmeos siameses que sobreviveram durante mais tempo. Michelle e Jeff Roderick tiveram um caso parecido de gêmeos, Janelle e Shauna, 180 anos depois do nascimento de Eng e Shang. Os Roderick descobriram a condição das filhas durante um exame pré-natal de rotina. A enfermeira estava bastante inquieta, ela sabia que alguma coisa não estava bem. Então o médico me disse, eles estão unidos na região abdominal, o que pode significar muitas coisas. E para mim foi difícil, muito difícil aceitar isso. Minha primeira reação foi que nós precisávamos obter informações. Eu achei que quanto mais informações tivéssemos, mais cedo nós encontraremos uma instituição que pudesse lidar com um fato melhor do que nós. Jeff e Michelle partiram do Arizona para Loma Linda, na Califórnia. Lá conheceram o Dr. Elmar Sekala, especializado em partos de risco. Ele havia feito o parto de quatro pares de gêmeos siameses. Fizeram muitas perguntas, eles não tinham medo das respostas. E eu acho que a abordagem deles para aquela gravidez tão difícil foi incrível. Eu diria que meu pai foi quem mais ajudou. Ele nos incentivava com uma atitude positiva, porque ele dizia, ei, se for negativa, as crianças vão sentir isso. Nós ficamos surpresos e no começo em estado de choque. Mas depois nos recuperamos e decidimos, nós vamos fazer o melhor possível nisso tudo. E começamos a falar coisas positivas para o Michel. E as coisas vão acabar muito bem e o resultado será o melhor possível, sabe? O Dr. Sekala fez uma ultrassonografia. Era um momento crucial. Se os bebês estivessem unidos pelo tórax, a separação poderia ser possível. Mas se estivessem unidos pelo coração, não sobreviveriam. Então, era muito importante que ouvisse com a ultrassonografia qual era a relação entre os bebês. E eu me lembro de fazer a ultrassonografia e começar a escanear na parte superior e ir descendo gradualmente com os dois gêmeos à tela ao mesmo tempo. Para ver em que nível eles estavam unidos e em que nível eles estavam separados. E com o tipo de união que apresentavam, o problema mais comum é a fusão dos corações. Então, isso me interessava bastante. E conforme eu desci com o scanner, eu pude ver dois corações batendo separadamente, lado a lado, e eles não estavam interligados. Bom, isso pode dar certo. Vamos descer mais um pouco. Gradualmente, eu fui descendo até que cheguei à base dos corações e os corações já haviam praticamente desaparecido. E ainda parecia que havia uma separação. Então, eu pude ver que os fígados estavam unidos. Desci mais um pouco, percebi que a separação ocorria de novo e que as bexigas estavam separadas. Então, quando eu vi que era principalmente na região do fígado, formado por soft tissue, que poderia ser separado com razoável segurança... Aquilo foi... aquilo foi bom. Depois que ele viu que os corações estavam separados e começou a olhar as imagens do ultrasson das meninas, ele disse... Bom, isso pode dar certo. Foi marcada uma cesariana para Michele. Duas equipes de cirurgiões ficaram de prontidão para o caso de uma emergência. Muito bem, o parto. Nós fizemos uma incisão vertical no abdômen de Michele, porque queríamos ter certeza de que haveria bastante espaço para retirar os bebês. Então, fizemos a incisão uterina, também verticalmente, para ter bastante espaço e apareceram os pés. Havia quatro pezinhos, mas quais eram de quem? E tentando descobrir em que direção eles apontavam, eu ainda me lembro de ter perguntado que pé era de quem. Nós vimos os bebês e eles estavam de frente, um para o outro. Normalmente, fazemos uma rotação para retirar o bebê de costas. Mas não podíamos fazer isso, porque as gêmeas estavam unidas e o diâmetro menor é a lateral e não frontal. Pronto. Os braços saíram, os troncos saíram. Os braços estavam se agitando. A cabeça, o pescoço, tudo mais, estava quieto. Tudo estava quieto na sala. Finalmente, as cabeças saíram. Ainda quietas, nenhum som. Eu pensava, sabe, eu quero que elas chorem, que chorem. Nós continuamos e cortamos o cordão umbilical. Era o único cordão para as duas. E elas começaram a berrar. Quer dizer, foi um som maravilhoso, porque isso queria dizer que elas estavam bem, pelo menos até agora. Eu nunca vou esquecer aqueles berros. Parecia música. Elas estavam cantando. Eu estava conversando com elas, acariciando suas cabecinhas, tentando acalmá-las, porque elas estavam chorando muito. E isso as acalmou. Nem pensei em olhar onde elas estavam unidas e não olhei. Só olhei para elas como dois indivíduos. E elas eram as minhas filhas. E eu estava tão feliz naquele momento que nem pensei em olhar. Nós estávamos bastante ansiosos para que os bebês fossem separados o mais cedo possível. E então percebemos que os médicos sabiam mais do que nós. Ficamos muito aliviados quando eles falaram que iam separá-las durante o primeiro mês. Então, o dia da separação foi cheio de momentos tensos. Ainda estávamos mantendo o máximo possível uma atitude positiva de que tudo ia acabar bem. Sabe, você se acostuma com as coisas, com o jeito, as situações. Eu sei que parece engraçado, mas nós estávamos acostumados com elas daquele jeito. Elas eram nossos bebês, cuidávamos delas. Entretanto, sabíamos que aquilo ia ser o melhor para elas. Mas foi difícil vê-las indo para a cirurgia, porque poderíamos perder uma delas ou as duas. E esta foi uma decisão difícil. Mas nós precisávamos tomá-la para o bem delas. Para mim, me despedir das minhas filhas antes da cirurgia foi muito duro, porque naquele momento elas estavam ali. E nós amamos as nossas filhas. Nós amamos intensamente, sabe? E ter que deixá-las passar por aquela cirurgia foi difícil. O cirurgião pediátrico que separou as meninas foi Gibbs Andrews. As gêmeas Godery compartilhavam o fígado, uma pequena seção da parte inferior do externo do diafragma. Mas a conexão do tecido hepático era o maior problema. Ela possuía uns 6 ou 8 centímetros de diâmetro. E havia três grandes veias e estruturas venosas, passando por aquela ligação que precisava ser dividida. Minha lembrança... O trabalho anterior na separação de dois pares de gêmeos é que era tudo muito confuso. Quando se está no auge da batalha, você está executando uma cirurgia complexa. E depois vem a separação física de dois bebês. Então você tem que trabalhar em duas mesas de operações diferentes. E este é um momento crítico, porque você não pode perder o tubo de ventilação. Você não pode perder nenhuma das sondas venosas ou arteriais, porque isso pode resultar na morte do bebê. Cada um dos bebês e os equipamentos ligados a eles foi separadamente envolvido em plástico esterilizado e codificado por cores. Então nós sabíamos que quando terminasse a etapa da separação e movêssemos os bebês, nós moveríamos também tudo aquilo que estava dentro de dois tubos plásticos de cada bebê específico. e tudo iria daria certo. Uma das coisas mais gratificantes para mim é que as minhas duas filhas estão separadas e elas estão bem. As cicatrizes não são nada, entende? Considerando tudo o que elas passaram e o que podia ter acontecido e todos os problemas que aconteceram com outros bebês, nós somos abençoados com duas filhas lindas, sabe? Isso é maravilhoso. Michelle e Jeff aprenderam uma coisa importante com esta experiência. Não foi nada que eles fizessem o que causou o defeito congênito das filhas e não havia nada que eles pudessem fazer para evitar isso. Janelle e Shauna terão poucas sequelas duradouras de sua ligação ou da cirurgia, mas outros gêmeos passam por experiências diferentes. Para alguns, a separação é muito mais difícil. Cheira. Rick e Mary Taylor, que moram perto de Madison, Wisconsin, enfrentaram um desafio mais difícil do que o dos Roderick. Suas filhas, Emily e Clare, estavam ligadas pela pélvis e compartilhavam de diversos órgãos. Quando você descobre que vai ter um filho, geralmente é um momento de alegria. E isso tirou toda a alegria do fato. Nós tínhamos muitas dúvidas sobre o que ia acontecer, se as meninas iam nascer mesmo, se elas iam nascer com vida. Nós fechamos em casa durante o final de semana e na segunda-feira, depois de dois dias de depressão, decidimos que precisávamos nos erguer e encarar o fato e lidar com ele. E foi desse ponto que prosseguimos. O plano inicial é que elas nasceriam em Madison e nós iríamos ficar por lá durante cerca de um mês e depois elas seriam levadas para a Filadélfia e seriam separadas e isso seria tudo. Mas, quando elas nasceram, elas estavam unidas com muito mais gravidade do que havíamos previsto e isso mudou tudo. Não havia dúvidas para nós. Elas seriam separadas de qualquer maneira. Nós aceitamos que se elas não sobrevivessem à cirurgia da separação, era porque tinha de ser assim. Nós encarávamos o fato quase tentando não ser egoístas, tentando não ser egoístas ao respeito de perder um dos bebês ou os dois. Alguns dias antes da cirurgia, me deram um cartão de uma agência funerária que levaria, se fosse o caso, Emily Clare de volta ao Wisconsin. Nossa opinião sobre a separação era que se havia uma chance de separá-las, então, isso seria feito. Eu sou Claire Taylor. Eu sou Emily. E nós temos 13 anos. Vamos. Nós podemos ir naquele lugar onde você costumava ir? Elas estão sempre mais do que dispostas a tentar tudo o que nós permitimos. Em geral, vão em frente e experimentam o que gostam e o que querem fazer. Jogar vôleibol, jogar beisebol, andar de bicicleta. E elas fazem isso tão bem que se recusam a aceitar que têm uma deficiência. Está ficando difícil agora que elas cresceram dizer Ei, garotas, existem algumas limitações. Acho que sempre tivemos a sensação de que éramos diferentes. E nós usamos nossas pernas mecânicas desde que tínhamos dois ou três anos. E a gente sempre teve consciência disso. Depois eles mostraram para a gente as fotos e álbuns, coisas assim. E era diferente do que você ver num álbum de um bebê. Então a gente ficou... Ficou com essa consciência. Não se atrasem amanhã. Jamie Hall, você rebate depois da China. Elas reagiram a todas as situações que enfrentaram com resultados bastante normais. As gêmeas Taylor eram ligadas pela pélvis. É o que chamamos de esquiópagos ou gemeridade em conjunção pélvica. De fato, é a mais difícil do ponto de vista dos muitos órgãos envolvidos. Eu conheci... Eu conheci Claire e Emily quando elas ainda eram bebês e vieram ao hospital infantil para uma avaliação. O primeiro desafio, é claro, era separá-las. E isso é sempre impressionante. Porque do ponto de vista leigo pode-se pensar bom, este é o desafio, conseguir separá-las. Mas o desafio real é reconstruí-las. A separação levou cerca de duas horas e meia e levamos oito horas para reconstituir Claire. E para Emily, levamos dez horas. Emily e Claire eram ligadas desde o externo até a pélvis. Elas compartilhavam o pericárdio, a membrana em torno do coração, o fígado, a bexiga, o intestino grosso e o delgado e uma terceira perna. Durante o crescimento, as duas passaram por várias cirurgias reparadoras. Elas são lutadoras, são guerreiras, conseguem superar a maioria dos desafios que enfrentam. Mas, por outro lado, são meninas normais de 13 anos. O que é diferente é que suas oscilações, seus altos e baixos, podem ser um pouco mais altos, um pouco mais baixos que as outras crianças. Em vez de ir ao hospital por causa de uma perna quebrada ou para tomar alguns pontos, elas tomam anestesia raquidiana, entende? Em vez de ir ao hospital para operar as amígdalas, elas vão para uma grande cirurgia na bexiga. É por isso que são especiais. Elas enfrentam esse tipo de situação e passam por ela. São guerreiras. Bom, eu quero ir para Nova York e atuar numa peça da Broadway e fazer carreira. Eu gostaria de ser uma urologista ou um médica de emergência. Uma das duas. O caso de Emily e Clare foi raro ou os gêmeos siameses nascem com mais frequência do que pensamos? O Dr. James O'Neill chefiou a equipe que separou as meninas Taylor no Hospital Infantil da Filadélfia. Atualmente, ele é cirurgião-chefe no Hospital Universitário Vanderbilt. Médicos do mundo inteiro entram sempre em contato com ele para aconselhamento. Hoje em dia, eu recebo uma chamada a cada três meses de algum lugar nos Estados Unidos ou do mundo. Qualquer dia da semana ou qualquer noite. E nós discutimos um caso em particular. Às vezes, é uma situação em que você pode dar uma orientação às pessoas e há algo que se pode fazer. E outras vezes, infelizmente, é preciso orientá-las. Mas o melhor que se pode fazer é dizer que não há mais nada a ser feito. É difícil calcular o número real de gêmeos siameses que nascem. A estatística indica um em cada 50 mil nascimentos. Aparentemente, os casos de gêmeos siameses acontecem mais com meninas do que com meninos. Não é esse o caso. Em geral, os bebês do sexo masculino têm mais problemas do que os do sexo feminino. O que realmente acontece é que as meninas sobrevivem mais que os meninos. Ronnie e Donnie Gellion superaram as dificuldades. Aos 45 anos, eles são os gêmeos siameses mais velhos hoje em dia. Eles esperam ultrapassar o recorde de 63 anos de idade de Eng e Shang. Donnie é o terceiro mais velho. Sou o quarto mais velho. Quando nós dois nascemos, eu estava... Ah, diz você. Eu estava com a cabeça para cima e ele com os pés para cima. Nós pesávamos 5,240 kg. Os Gellions ganharam a vida exibindo-se nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Frequentemente, a reação das pessoas a eles afetou não apenas aos dois, mas também à família. Nós costumávamos ver pessoas chegando pela rua, na frente da casa, estacionando em frente, esperando que eles saíssem para brincar com bastante frequência. Isso acontece ainda hoje. Eles estão com 45 anos e as pessoas ainda ficam lá fora para ver. Eu estou esperando para que eles saiam. E o meu pai foi abordado por uma pessoa no ramo do circo que disse a ele, bom, se eles querem olhar, você pode tentar ganhar dinheiro com isso. E acabou sendo uma boa profissão para eles. E como não havia outro trabalho a que eles pudessem se dedicar, então acabou dando certo. Na minha escola, as pessoas tratavam a gente muito mal. Na América Latina, eles nos tratavam como se fôssemos estrelas. Isso mesmo. Do jeito que nós somos, as pessoas não zombavam de nós, pensavam de nós como somos. Rony e Donnie agora estão aposentados. Eles moram numa casa comprada com o dinheiro que ganharam enquanto estavam trabalhando. A escolha da carreira de Rony e Donnie não é incomum para gêmeos siameses. Ang e Shang ganharam dinheiro bastante para comprar uma fazenda. E houve outros gêmeos menos conhecidos que apresentavam-se no circuito artístico. Sem dúvida, as plateias eram atraídas para estas apresentações por curiosidade. O filme melodramático dos anos 50, Presas para Sempre, foi baseado nesta fascinação. Daisy e Violet Hilton, que eram ligadas pelos quadris na vida real, estrelaram como gêmeas siameses. Uma delas cometeu um assassinato. Como poderia-se fazer justiça? As duas seriam punidas pelo crime que uma delas cometeu? Como a sociedade trata dois indivíduos quando eles estão ligados? Além da carreira, os Hilton, os Gellions e os Bunkers tinham outra coisa em comum. Os médicos acreditam que se os três pares de gêmeos tivessem nascido hoje, poderiam ser separados com segurança. Este molde em gesso de Ang e Shang e seu fígado ainda preservado, fazem parte de uma extensa amostra no Museu Muta, na Filadélfia. Ang e Shang eram ligados por esta pequena conexão. Hoje, os médicos considerariam relativamente simples a cirurgia para separar os irmãos. Nós temos técnicas de diagnóstico muito melhores hoje. Tomografia comutadorizada, ressonância magnética, e isso auxilia no diagnóstico. Mas o problema em todas as separações de gêmeos siameses é que terminamos não tendo tecido suficiente para fechar. E hoje, nós temos meios de expandir o tecido, às vezes com rapidez, às vezes mais lentamente. Nos últimos 30 anos, os médicos têm feito avanços significativos, quase assombrosos. Por exemplo, hoje eles usam expansores de pele para fechar as incisões da separação, que seriam impossíveis de ser fechadas antes. Espera-se que Doris e Bessie e Gonzales sejam beneficiadas com este avanço. Nascidas em Honduras em 1996, elas são gêmeas craniópagos. Elas compartilham o tecido cerebral e estão ligadas pelo topo do crânio. Até recentemente, as tentativas de separar estes bebês causavam lesões cerebrais ou a morte. Este tipo de cirurgia continua sendo muito arriscada. Os bebês ligados pelo topo do crânio compartilham da veia sagital superior que faz a drenagem do interior do cérebro, um escoamento que precisa ser mantido. Bessie e Doris e a mãe delas foram trazidas para os Estados Unidos e examinadas por uma equipe chefiada pelo Dr. Marion Walker. O resultado da remoção súbita da drenagem do seio sagital do cérebro seria que o sangue continuaria a fluir para o cérebro, mas não teria para onde ir. Aí viria hemorragia maciça, o derrame e a morte. Os médicos propuseram uma nova abordagem. Em vez de separar as crianças numa única operação, eles fariam uma série de cirurgias para implantar drenos artificiais chamados shunts em Doris. Eles interromperiam o fluxo sanguíneo entre as duas gêmeas em etapas para separar gradualmente seus sistemas circulatórios. Considerando que as gêmeas pudessem ser separadas, havia outra complicação em potencial. Como os médicos poderiam cobrir as incisões no alto da cabeça das irmãs? Na preparação para a última cirurgia, os cirurgiões plásticos inseriram expansores sob a pele do crânio de cada uma das gêmeas. Eles lentamente inflaram esses artefatos parecidos com balões durante muitos meses, levando a pele a crescer em torno deles. O Dr. Luiz Morales foi o cirurgião plástico que reconstituiu o crânio das gêmeas. Não adianta nada o neurocirurgião separar as crianças e depois descobrir que não tem a quantidade adequada de pele para cobrir o crânio. A criança terminaria sofrendo com a exposição do cérebro ou uma infecção, ou meningite, ou abscesso cerebral. Nós precisamos ter uma proteção muito boa e a melhor proteção é a própria pele. O papel desses expansores é dar a esta pele extra de que precisamos. O fato mais dramático foi que o coração de Doris estava fazendo a maior parte do trabalho em termos de bombear o sangue entre as duas gêmeas. Ela estava bombeando muito sangue para a Bessie e o coração de Bessie não estava tendo tanto trabalho. E uma semana antes da separação final, Doris sofreu insuficiência cardíaca. O coração dela tinha trabalhado muito duro durante muito tempo. Então, nós a levamos para a cirurgia na manhã seguinte e fizemos a separação final. E ainda havia uma última veia, uma veia muito grande conectando as duas. tesoura. Certo, faça a última incisão. Pronto, é a última secção. É isso, a última conexão. Isso. E na separação final, quando aquela veia foi seccionada, o coração de Doris ficou quase perfeito. A cirurgia de separação parecia ter sido um sucesso. Quando eu saí da cirurgia e dei um abraço na mãe e disse a ela que achava que havia sido um sucesso, foi difícil falar. Eu fiquei sem palavras, só consegui dizer, nós terminamos. E eu acho que foi um sucesso. Era um sentimento que vinha do coração, é difícil dizer, um sentimento bom. Doris e Bessie passaram por outras cirurgias para reconstruir seus crânios e estão sob fisioterapia para se recuperarem da falta de mobilidade causada por sua ligação. Sem esta cirurgia, Doris e Bessie não teriam sobrevivido. Existe uma chance das meninas terem sofrido lesão cerebral com a operação, mas os médicos esperam que elas sejam mínimas e que as irmãs vão levar uma vida saudável e ativa. Eu acho que todos os gêmeos siameses deveriam ser separados, se a separação não significar a morte desnecessária de uma das crianças e não acarretar uma deficiência física ou mental intolerável. Provavelmente, a coisa mais frustrante para nós é ver um par de gêmeos siameses e saber que não podemos remediar a situação. Mas esta é a natureza da vida e certamente existem situações na medicina humanamente impossíveis de resolver. Eu acho que é sensato não tentar a separação de gêmeos siameses. Se os gêmeos têm alguma chance de levar uma vida saudável, mesmo que tenham que lidar com as limitações de estarem ligados. Lori Doyle e Chappell nasceram em 1962 em Yorktown, Pensilvânia. Somos unidas pela testa. Nós somos ligadas pelas veias e pelos ossos, as artérias, mas cada uma tem o seu próprio cérebro e os outros órgãos principais. Nós somos como qualquer outra pessoa, só porque nós somos ligadas não significa que temos que gostar das mesmas coisas ou não gostar delas. Somos dois seres humanos cujo óvulo por acaso não se dividiu. É isso. Enfim. Somos duas pessoas individuais, só que estamos ligadas. Eu amo muito e todo mundo fica chateado às vezes. Eu fico chateada pelo amor de Deus. Todo mundo fica chateado. Você só bloqueia isso quando não fica. mas eu não gosto de brigar. Então, eu bloqueio quando eu não quero, quando eu não quero brigar. Bom, existem pessoas cruéis no mundo. Digo não só comigo ou com a minha irmã. Quando aparece um táxi que não quer nos aceitar, quando eles veem quem somos, eles não param. Isso não é gentil mais. Isso é com eles. Isso é isso que eles querem. Então, que façam isso. Eu não digo nada. Eu chamo outro táxi e digo, passou um táxi aqui e não parou e eu preciso de outro. De todos os problemas do dia a dia acarretados pela ligação, um dos mais difíceis é a preservação da individualidade. Como cada irmã mantém a consciência de que ela é única? Dori, que também usa o nome de Rayburn, é uma aspirante à cantora country e já tem uma agenda de apresentações. Esse é o meu escritório. É aqui que eu geralmente trabalho. Ensaio as músicas antes de um show ou escrevo um pouco. Eu só fico descansando quando não quero ser incomodada ou quero um tempo só pra mim. Nós podemos fazer muitas coisas sem a outra precisar pensar nisso. Ela faz as coisas dela e eu as minhas. E conseguimos fazer isso muito bem todos esses anos. A separação para mim está fora de cogitação. Mas por que mexer em time que está ganhando? Elas foram avaliadas por alguns dos melhores neurocirurgiões do mundo e por muitas vezes. E ficou bastante claro que no máximo só uma delas sobreviveria. Mas elas não procuraram nenhuma ajuda médica até já terem muitos anos de idade. E na época em que as moças consideraram a situação elas próprias decidiram que não queriam ser separadas. elas não queriam. Basicamente eu chamo de fé. Se o bom Deus ajuda você acredita em você e você acredita em si mesmo nada de mal pode acontecer. É a vida. Se há meses os médicos e pais enfrentam as decisões mais difíceis quando devido às condições que apresentam ao nascer os bebês não podem sobreviver. Nós sabemos que os médicos têm dois objetivos. Se tiverem sorte um deles é salvar vidas e ajudar a melhorá-las. O outro é às vezes ajudar as pessoas a morrer. Não fazê-las morrer mas ajudá-las a morrer e tentar confortá-las. É ainda mais difícil quando os médicos precisam sacrificar a vida de uma criança para salvar a vida de outra. Nós tínhamos duas crianças duas personalidades e um coração. O coração não era forte o bastante para manter a vida de duas crianças. E quando você tem duas crianças que vão morrer se continuarem ligadas e uma delas realmente é anatomicamente perfeita e a outra vive parasiticamente dessa criança eu acho que não é uma decisão muito difícil. Mas essa é uma decisão teórica. Eu posso dizer que quando aplico uma pinça na artéria carótida e sei que com essa pinça eu matei uma criança para mim é uma coisa difícil. Na minha opinião a melhor maneira de tratar esses bebês envolvê-los em um cobertor quente e dar-lhes uma chupeta uma mamadeira se quiserem e amá-los até a morte. Deixá-los ir. Quando os gêmeos compartilham o coração ou uma conexão vascular a situação é perigosa. Na maioria dos casos o coração é mal formado o sistema circulatório não é adequado os bebês não sobrevivem. Ainda assim os médicos continuam a lutar para salvar a vida de seus pacientes. A separação de bebês unidos pelo tórax aconteceu pela primeira vez na história em 1962. Esta operação executada pelo Dr. Peter DeVries é o símbolo de uma era na inovação cirúrgica. Hoje o principal avanço é a pesquisa genética. Cientistas como a Dra. Sirlik recentemente descobriram como criar embriões ciameses através da manipulação dos genes. Por exemplo se você olhar para este diagrama você verá que o eixo do corpo vem até aqui e se divide definindo dois caudalins para o embrião. Ou pode ser o oposto quando a parte superior do eixo se divide e resulta em duas cabeças. É esse tipo de trabalho que está sendo feito pela genética molecular e temos conseguido produzir embriões de sapo com duas cabeças. Isso é obtido levando um gene em particular a reagir em um estágio muito, muito prematuro de desenvolvimento. Olhe mais para baixo no embrião. Se nós olharmos para a parte inferior dele ele deveria terminar como um eixo único. Em vez disso vemos duas terminações. Nós podemos ver que estas duas partes do embrião vão acabar formando um outro par de membros inferiores. Apesar dos avanços significativos na cirurgia e na pesquisa por enquanto ainda existem bebês para os quais existe a opção de uma cirurgia. Mike e Patty Ansel não sabiam que suas filhas Abby e Brittany eram siamesas até o dia em que elas nasceram. Eu estava na sala de espera e eles disseram que seria uma questão de meia hora ou 45 minutos mas esses 45 minutos passaram e ninguém saia de lá e eu comecei a ficar nervoso. Então eu perguntava para as enfermeiras e elas corriam por toda a parte estava tudo meio confuso e eu perguntei o que está acontecendo o pet está bem elas explicavam sim ela está bem mas talvez haja uma outra complicação. Estavam todos quietos e eu podia ver que as pessoas estavam ficando meio nervosas então começaram a dizer coisas chame o pediatra e liguem para liguem para o hospital infantil e mandem um helicóptero coisas assim então alguém eu acho que foi um dos médicos disse para mim que eu tinha tido gêmeas siamesas então quando eu ouvi a palavra siamesas eu pensei em gatos por um segundo porque eu mesma tinha sido sedada então então logo depois eu percebi o que era mas as meninas tinham sido levadas para o berçário. bom eu corri para o telefone e liguei para os meus pais e tentei explicar a eles que elas tinham duas cabeças mas que eram duas pessoas e bom naquela hora eu não sei eu não estava em bom estado de espírito eu acho e disse a eles para virem ver por si mesmos entende e eles vieram e depois que eu as vi eles as viram aceitaram e eu aceitei e daí por diante tudo deu certo você pode ela pode também sente na frente Morgan segure-se em mim certo? segure bem firme Morgan deixa ela segurar ali segure o cabelo dela também tudo pronto? segure em volta da barriga as irmãs Hansel tem corações independentes mas compartilham um dos principais órgãos vitais e os membros seus pais depois de cuidadosa pesquisa decidiram contra a separação basicamente não asugue antes de vê-las e então você entenderá que elas são duas crianças perfeitas é isso que eu sempre tento deixar claro para quem não as conhece depois de conhecê-las aí fica fácil quando elas começaram o jardim de infância escreveram um bilhete para a professora eu tive que escrever mas elas me disseram que escrever e queriam que ela lesse para a classe que elas eram duas pessoas com um só corpo e que todos entendessem isso desde o primeiro dia e não restasse nenhuma dúvida e quando elas voltaram haviam se revezado na liderança da classe quem passa os papéis para os outros esse tipo de coisa elas chegaram em casa e Abby contou o que ela fez ela não disse nós fomos ela disse eu fui a líder da classe hoje e Brittany me contou quando ela foi a líder da classe e ajudou no lanche elas nunca dizem nós fomos indivíduos cujas vidas colocam o conceito de cooperação em novos níveis elas não precisam apenas concordar sobre quando e o que fazem mas em quase todos os movimentos que fazem dependem uma da outra Abby e Brittany controlam cada uma um braço e uma perna caminhar andar de bicicleta ou debulhar uma espiga de milho é um trabalho de equipe a maior parte do tempo nós dizemos a elas para falar tudo às claras como Abby que me diz Brittany não quer fazer isso para mim papai eu digo a elas bom vocês precisam resolver isso aí eu pego uma moeda e digo vamos tirar cara ou coroa para ver quem vai primeiro e quem vai em segundo e isso parece funcionar muito bem elas concordam já descansaram? não apesar de seus corações e estômagos serem separados a circulação sanguínea de Abby e Brittany é compartilhada como resultado quando uma das meninas toma um remédio a outra sente o efeito oi Brittany certo vamos eu acho que viver em uma comunidade pequena ajudou especialmente para Abby e Brittany porque todo mundo as conhece a comunidade inteira as conhece as comunidades vizinhas nos conhecem nós podemos ir a qualquer lugar aqui e eles não fazem perguntas então acho que isso tem sido uma vantagem para elas se vamos a outra cidade é um pouco diferente porque não há ninguém que as conheça então elas podem sofrer com os olhares e as perguntas nós dizemos a elas que é normal que as pessoas olhem para elas e tentem entendê-las porque elas são tão especiais e tão lindas que as pessoas ficam espantadas ao vê-las e só estão tentando entendê-las e ver como elas se comportam e elas sabem disso nós explicamos bem isso a pior parte é quando as pessoas ficam paradas olhando se elas viessem conversar com as meninas seria uma coisa maravilhosa porque elas conheceriam duas pessoas muito raras gêmeos siameses a maioria de nós valoriza a própria individualidade como nossos conceitos a respeito de gêmeos siameses se encaixam em nossas próprias ideias de quem somos sempre curiosos podemos aprender e não encarar ou impor nossas próprias normas podemos tentar não julgar mas estar abertos para novas experiências podemos tentar entender estas vidas unidas podemos aprender que apesar das grandes dificuldades as pessoas podem sobreviver e até mesmo prosperar nós podemos levar uma existência além de nós mesmos você e eu pensamos a respeito da normalidade em comparação a nós mesmos os gêmeos siameses pensam em normalidade em relação à maneira que eles nasceram isso se chama amor à vida você vive sua vida ao máximo e e você tenta procurar o melhor e fazer o melhor que puder primeiro você precisa aceitar a si própria se quiser que outras pessoas se aceitem se você não se aceita como pode esperar que alguém aceite é um ótimo ponto de vista gostei muito obrigada time os siameses você não precisa encará-los porque eles são só tuas pessoas que estão ligadas e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri